E aí galera, mais uma redada aí ó, peixe rei aí pra vocês ó, aí ó, peixe rei, calfuzel galera Aí, veio essa ovelha, veio peixe rei, aí veio força de peixe, um cardumão de anchova Galera, curte, compartilha aí, dá uma força no canal Marcelo, amigo da pesca, galera, pra quem não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha, vai ajudar muito o canal Peixe rei Aí Isso aí galera, dá trabalho, mas é recompensável Recompensa é boa Vai ver até sardinha galera Vai até sardinha Isso aí é a pescaria do peixe rei galera É só o peixe rei do tamanho bom Aí galera Tem de peixe Aí Fala Aí ó Sol e Telo O que que esse outro tem que ver aí pra mim falar Essa ovelha Parece lombarinho Lombarinho da água saguada galera É Tchau.